Olá, meus amores de raiva, esse vídeo é pra nosso canal, curte, compartilhe, beijos Eee, senhorinha, o senhor acha que tá certo vir na casa do vizinho, fugir? Hã? Você acha que tá certo? Ele deve ter que vir aqui na casa do vizinho buscar o ianco Porque esse ianco aqui, foge Olha ele fingindo que eu nem tô falando com ele Eu tô falando com ele, eu tô falando com ele, eu ia pro outro lado Gente, boa tarde Tô um pouquinho sumida daqui, né, mas é porque, gente, eu tô passando mal Tô com a gripe E eu tô, sabe quando você tá com o corpo mole, assim, sabe? Nossa, gente, tá horrível E aí, tô por aqui, tá? Mas vim aqui pra desejar pra vocês um ótimo domingo Que Deus abençoe em seu dia O início de semana, né? E que Deus possa aí Realizar muitos sonhos de vocês nesse domingo Gente, ontem eu que fudei pra vocês a plataforma do Canva, né? E muita... Nossa, fiquei muito feliz Muito feliz É, eu tenho uma plataforma pra poder indicar pra vocês também Eu acho que vocês vão gostar Os próximos stories eu vou pôr pra vocês Vocês só tem que perder a minha voz de tá com a rachada Oi Ai, que coitinha Tem beijinho da mamãe? Gente, eu tô aqui tentando Dar um jeito no meu cabelo De fazer uma franja falsa Pra quem não sabe, antigamente eu usava muita franja Eu nunca pensei que meu cabelo ia ficar normal Assim, queria ser normal, né? Eu sempre pensava que ia usar pra sempre franja Eu tô aqui tentando ver um jeitinho pra ele Ah, deixa ele tá aqui Droga Eu acabei de passar aqui, né? Porque nunca queria tomar lá Só que não tá dando certo, cara Então é... Eu quero que meu cabelo enche mais um pouco Porque eu vou começar o tratamento, né? Com esse tônico aqui, ó Né? Que é pra encher mesmo falhas, né? Cobrir falhas É, pra calvície E eu quero... É... Cortar mais a frente depois Que eu começar a usar ele Que encher mais meu cabelo, né? Aí eu quero começar... Aí eu quero cortar a franja Amor! Vem aqui Corre! Vem cá, corre! Cortei Cortei Não tem parece Ah, sério Eu não acredito Por quê? Não adianta, eu não acredito Não, tipo, eu não acredito agora Porque tu não faz sem me falar Ai, vontade, nem no coração É, na verdade eu tô falando aí Eu tenho могу Tá ótimo Eu vou ter Pronto